Oh, 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 bicho maluco, beleza Há uma moda nos Estados Unidos, bom, mas é uma coisa que já se espalhou um bocadito também pela Europa entre as adolescentes para não cheirar a álcool da boca que é, para não terem mau hálito, que é embeberem um tampão em álcool pode ser tequila, cerveja, demora mais tempo que a cerveja, se calhar é uma coisa mais forte bom, e voltam e põem no pipi, na tucha eu gosto de chamar a tucha que é um nome bem consensual, é giro e eu pensei, bom, isto é giro, será que se eu molhar um tampão em feijoada fica almoçada? é molhar um tampão em feijoada, não é? feijoada que tem muita consistência e se calhar ao longo do tempo, ao longo do quê? 6 horas, a moer feijoada pela tucha é capaz de alimentar digo eu bicho maluco, beleza